Oi pessoal, aqui é o E.T. Galimpeiro, hoje eu vou fazer um tutorial aqui, um pequeno vídeo, mostrando as pedras que podem ter ouro, ok? Pessoal, hoje eu vou fazer um tutorial aqui e vou mostrar duas qualidades de pedra aqui. Eu já achei mais de 100 qualidades de pedra, entendeu? Mas é uma dica importante. Essa dica aqui me fez um inscrito do canal, ele comentar, que lá na região que ele mora, e tem bastante pedra dessa aqui, que tem bastante mica, quartos, arenito, quartos leitoso. Ferro. Então, mas aí que eu ia falar pra você agora, é o ferro, você matou na mosca, né? Porque o mais importante, o mais importante, todos os indicativos, é importante, todos. Mas o mais importante, que eu de todos esses anos de garimpo, pra mim, ainda é o ferro. O lugar que você garimpar, moer as pedras, e não ter uma quantidade de ferro, se for pequena, é mais difícil de se achar ouro, porque o ferro, ele é pesado. E o ouro é mais pesado que o ferro. E onde tem a ferragem, que é pesada, que ele descansa, que tá na curva, que tá na loca, né? É, loca é o buraco, né? O buraco ali, não tem ferragem, a chance de você achar ouro ali é grande, entendeu? Mas eu percebo que eu já fiz vários tutoriais sobre isso aqui, mas eu percebo que tem muita gente que assiste o vídeo e fica com dúvida. Eu não entendo, porque, ou não faz, eles até mostram, depois eles retornam e mostram as pedras pra nós, entendeu? É que por foto é uma coisa, né, pessoal, vídeo é outra. Agora, ao vivo, você olhando, fazendo, eu tô acostumado a fazer pesquisa nas matas, nas montanhas, no campo, nos campos, aí é diferente, né? De foto, e você olhar, por exemplo, essa pedra aqui, entendeu? Olha os esfavados dela. Esse esfavado aqui, ó, foi falha geológica, entendeu? É, verdade, falha geológica. Daí, aqui, metrô, sofreu uma alta pressão, entendeu? Aqueceu e teve essas falhas geológicas. Olha essa aqui, ó. Normalmente, o ouro em pó, ele se esconde tudo aqui. É, derrete o metal, né, e fica aí junto. Isso, derrete e fica ali. As falhas, né, que fica as falhas. E é o queimado, entendeu? Olha como tá bem queimado. Sofreu uma alta temperatura. Olha essa pedra aqui, por exemplo. Pode ver que tem uma mais clara e a outra mais escura. Ou seja, o sufrido de ferro tá mais concentrado aqui do que nessa. Mas também eu vou moer essa. Tá ok? Então, eu tô com duas qualidades aqui. Já moí um pouco pra adiantar o vídeo, tá ok? Tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Você vai achar a pedra, quartzo com ferro, né? E depois, ó, segundo passo, moer. Moer. Ó, deixar bem. Tá ok? Eu moí aqui nessa panela de ferro e com esse eixo aqui. Tá ok? Só que não fica como a gente quer. Fora um moinho, vira um pó. Ok? Eu noto, eu noto que quando eu pego assim, olha. Eu noto que a agronometria ainda tá grossa. Então, dá perca de material, pessoal. O bom, se eu tivesse um moinho, ou então eu passar isso aqui, ó. Moer tudo de novo isso aqui. E passar numa peneira mais fina ainda. Ok? Mas como é uma explicação, vocês vão já pegando aí. Tá ok? Essa aqui, ó. Moer aqui, ó. Essas aqui, eu já moer aqui, ó. Nesse outro aqui. Entendeu? Ó. Esse é o material que tem mais ferro e aquele é o quarto. Esse aqui dá pra notar que esse aqui tem mais ferro do que esse. Tá ok? Mas não que esses quatro leitores aqui não pode haver ouro. Pode haver ouro. Tá ok, pessoal? Vou fazer o seguinte. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a água, um pouco de água aqui. Cubri uns dois dedos de água desse material e desse material. Depois eu vou captar isso aqui com óleo. Tá ok? Eu não vou captar isso aqui com detergente batiano. Porque é ouro em pó, pessoal. Tá ok? Ó. Pode ver, ó. Faz até uma fumaça, ó. Tá ok? Por quê? Porque o ouro em pó, se eu bater aqui, mesmo usando detergente, eu vou dar perca de material. Eu vou captar isso aqui tudo no óleo. Eu vou jogar água aqui. Vou pôr óleo. Vou mexer. Vou esperar aqui uns 30, 40 minutos. O óleo vai pegar o ouro em pó. Vai fazer ele subir. Tá ok? Aí eu vou pegar, jogar a água com óleo em outra vasilha. Em outra vasilha. Tá ok? E aí o que sobrar, eu jogo fora. Que vai ficar lá no fundo, ó. O arenito, a terra, o barro, vai ficar tudo lá no fundo. O ouro não vai... O óleo não vai puxar isso aí. O óleo vai puxar. O ouro em pó. Aí eu pego essa água que tá com o ouro em pó. Eu jogo o detergente. Mexo de novo. Jogo a água fora. Lá no fundinho que sobrar o ouro em pó. Aí eu pego ele. Pego ele. Ponho ele em outro recipiente. Ponho o mercúrio. Eu não levo o mercúrio no garimpo. Viu, pessoal? Não faço isso. Eu não faço isso. E os amigos meus que vão comigo nos garimpos também não fazem isso. Porque isso aí dá um B.O. danado. E o outro aí pra proteger a natureza, né, pessoal? O que que eu faço? Eu pego o mercúrio em casa. Eu mexo o mercúrio aqui no ouro em pó. Capitudo ele. Aí eu depois... Eu exprimo num pano bem exprimidinho. Pego a álgama. Medo o borax. Maçarico. Aí eu faço a pepitinha. Deu pra captar? Deu, né? Eu tô falando em português bem claro e bem brasileirado mesmo pra poder entender. Tá ok? Não tô nem falando em palavras difíceis pra vocês não se perderem. Tá ok? Daqui a pouco eu volto com o vídeo. Pronto, pessoal. Aí eu passei todo aquele quartzo que eu moí lá. Os arenitos. Moí tudo. Pus no óleo. Tá ok? Pus uns três dias de água aqui. Pus umas duas colheres de óleo. Tá ok? E... Esperei o óleo subir. Joguei nesse recipiente. Tá ok? Aí foi o que sobrou isso aqui, ó. Tá ok? Isso aqui, o óleo não subiu pra cima. O óleo não teve força de subir. Por quê? Aqui tem barro, arenito, tem cortes moídos, mica e outros materiais aí. O óleo só subiu o ouro em pó. O ouro em pó. Tá ok? Aí eu passei aqui, joguei o detergente, limpei. Tá ok? Limpei e pus aqui, ó. E aí, negocio. Vai pôr a lente? Isso, põe a lente. Tá ok? Vocês viram lá que eu moí quatro pedrinhas. Moí duas pedras daquela amarela. E moí dois daquele quarto queimado lá que eu falei pra vocês. Porque... É tremendo ainda pra ver. Moí quatro pedrinhas, pessoal. Ok? As mineradoras morrem em toneladas por dia, toneladas. Pessoal, dá pra ver o ouro aqui, ó. O quarto leitoso do lado, ó. Essa lente aí tá... Quantas vezes? Umas quarenta vezes, né? Eu acho que é por aí. Só que eu coloco mais quatro vezes do celular, tá vendo? Dá pra ver o detalhe. Aham. Você vê que ia virar de um pó. Olha o tamanho que tá aparecendo isso aí. E parece que tem até rubilita aqui no meio. Rubilita, né? Ó, aqui, ó. Parece que tem uma. Você lembra quando o Henrique foi com nós lá? Aquele dia lá nesse garimpo. Ele pegou uma rubilita, né? Até... Aqui tem mais duas. Você tem lembrança? Aqui tem mais uma. Então, o rubilita é indicativo de ouro, pessoal. É... Granada e rubilita é indicativo também. Tá ok, pessoal? Agora que eu... Esses quartos aqui, olha. Pode ver. Onde tá queimado aí. Eu peguei num veio que tava queimado. Eu peguei um veio no barrão que tava queimado. E trouxe pra casa. Tô vendo essas falhas aí geológicas que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Entendeu? Aí, onde o ouro aquece, derrete o ouro em pó e fica aí nessas grutinhas aí, ó. Tá ok? É o queimado. Onde tá o queimado, onde sofreu alta pressão e alta temperatura. Tá ok? Isso aí foi só um explicativo. Eu sei que alguém vai falar, poxa, tudo esse trabalho aí pra... Pra pegar aí um décimo de ouro. Pessoal, ó, põe a coca pra funcionar. Isso aqui foi uma explicação, um tutorial explicando. Se vocês acharem essas pedras aqui, se vocês moer elas... Às vezes, às vezes, numa pedra só dessa aqui, ó, você pode encontrar duas, três gramas. Dependendo da minera... Se ela estiver bem mineralizada. Tá ok? O objetivo nosso é ajudar o pessoal, né, que... É, explicar. Que tá entrando no ramo de mineração. Jogar a experiência de anos, de anos de garipo que eu tenho, jogar essa experiência pra vocês. Tô começando aí. Tá ok? Vou repetir de novo. As mineradoras moem isso aqui, uma tonelada disso aqui, pra dar de cinco a seis gramas. Seis gramas. Moer quatro pedrinhas, cinco pedrinhas. Entendeu? Acho que tá um décimo aí, foi até satisfatório, entendeu? Espero que vocês gostaram do vídeo aí, tá ok? Fico agradecido de vocês terem assistido o vídeo aí. Se vocês quiserem deixar um like aí, eu só agradeço, tá ok? Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, com mais explicação pra vocês. Valeu.